Salve, salve, rapaziada, tô ensinando aqui pra vocês mais um videozão aqui no Rebaixado Elite Brasil E hoje, galera, é o seguinte, mano, tô aqui com os gados, rapaziada, dá uma olhada nos gados aqui, ó, dá uma olhada Olha, ó, tem um gadu aqui, gadu, tô brincando, rapaziada, é... é os caras aqui, rapaziada Rapaziada, mano, eu já vou fazer aqui, eu vi, é, hoje eles julgam com o caminhão boiadeiro, né, mano Vamos levar a boiada pro curral, rapaziada, é, vamos levar os gados pro curral, rapaziada Vai ser top o videozão, então acompanha o videozão até o final aí, né, se inscreva também no canal, rapaziada, que dá pra assistir o videozão Primeiro link desse som aí, o canal da rapaziada aí, é isso, rapaziada, acompanha o videozão até o final, que tá legal demais Eita, rapaziada, tamo aqui pra mais um dia aqui, ó, rapaz, rebão tá na área aqui, ó, Igor também, mano, vamos pegar os gados e botar na caçamba aqui, bora, bora, bora Bora, bora lá Vamos embora, vamos embora, vamos embora Vamos levar os gados lá pro curral, velho, então, ô, ô, tem uns gados aqui que é namorador da porra, hein, velho, cê é louco, cê tem que ver, hein Que ninho, viu, rapaz, eu achou até, rapaz, eu só sou doido pra pra cá, rapaz Rapaz, dá um ligo, dá um ligo nesse gado bonito, velho, dá um ligo, dá um ligo, olha só, gadão, velho Nossa Rapaz, isso aí tem que fazer uma carinha lá sem saúl, né Tem uma coisa que tá vendo, tem uma coisa que tá vendo o lá no YouTube, rapaz, dá um ligo Ô, rapaz, tá maluco, ó, vamos botar os gados aqui, ó, rapaziada, tamo com esses dois cabos aqui pra levar os gadão lá, mano, a viagem vai ser longa aí, ó Então já vamos botar os gados aqui, rapaziada Vamos dar a rézinha aqui, ó, pra Vai, vou colocar o carro bem aqui, ó Vai lá, ré bom, vai botando os gados no carro aí, vai Vai, vou colocar o carro aí, vai Vai,��えて o carro de bichão, vai Vai, vai, foi, 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 vai Foi, foi?! Como era? Cuidando aqui, vamos cuidando aqui Ei, entre o carro aí, entre o carro todo mundo aí, vai, entre o carro aí Deixa ele entrar, deixa ele entrar, deixa ele entrar Essa aí vai o baixão e a paz o velho o carro chegou aí baixo ó a fris do moço é maior frente do carro tudo para cima velho só cadê do caminhão aqui na verão ligou tudo para cima mesmo ó 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 agora vai segura 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 eita porra mano não tem como ir embora com esse carro não velho tá certo aí segura os bichos aí tá difícil hein olha só mano ave maria mano tá ó rapaz rapaziada mano a gente vai ver o que tá dando aqui nesse carro aqui mano que não dá para dar com o carro não olha como é carro tá ó olha só mano toda virando olha só segura 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 meu irmão segura eita meu irmão tem como não vai ter como não rapaziada vamos dar um jeito que já vale com vocês rapaziada mano arrumeu o carro aqui vai conseguir agora tá certo cair e o rebe ficou para trás meu irmão olha aqui rapaz que que deu aí meu irmão oi da um coisa ave maria né pancada demais e vamos vamos ter macho rapaziada conseguiu arrumar o carro mano agora tá andando certinho rapaz foi um problema ali mano a suspensão ali de travou entendeu uma suspensão mano que eu não queria levantar mais não mano eles meteu uma martirada lá que voltou rapaziada mas também esses galho pesado né velho quem pesa mais em quem pesa mais é só o né mano, pesa mais que todos os galos, velho, porra, meteu o pé, ó, pra meus homboiadeiros brabo, hein, ô filho, brabo demais aqui, o forzeiro aqui, velho, ó, só no sonzinho brabo, ó, revisão aqui, ó, agora os boios chegam como, daquele jeito, ó, 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 nossa, filho, coloca dezão pra nós aí, velho, vamos lá, colocar um gászinho aqui, né, xicar as pernas, xicar no joelho, hein, velho, olha só como é que tá os boios aqui, né, rapaz, vamos colocar um gászinho aqui, ó, pegar um chocolatezinho aqui, já era, hein, rapaziada, mano, acabei de chegar na cidade aqui, dá um liga, chegamos na cidadezando aqui, ó, é, velho, esse que tá mostro, rapaziada, tá naquele jeitão, né, mano, carregando os boios aqui, né, filho, esse caminhão aqui é brabo, rapaziada, vamos colar lá, né, vender pro cara lá, né, olha só o cu, segura aí, segura aí, segura aí, segura os boios aí, meu filho, rapaz, vai cuidar pros boios aí pra não cair aí, ó, o cubão, ó, o cubão, ó, o cubão, segura, eita, mano, vai capotar, segura, sem curva 150, rapaz, meu amigo, tamo cuidado com os boi aí pra não sair bom longe, ó, tamo chegando aqui no local da entrega, hein, tamo chegando aqui no local da entrega, vamos ver se o cara vai tá aqui, sabe o cara vai tá aqui, mano, papai, tem que ir lá, né, segura, ó, o cubão, eita, 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 não faz curva não, meu irmão, olha só, filho, quase cai na água ali, no lado ali, enfim, ó, o fazendeiro aqui, nessa fazenda aqui, meu irmão, cadê ele, cadê ele, cadê ele, cadê ele, deve ser aquele cara ali, de certeza, hein, meu irmão, oba, vai ter macho aí, rapaziada, já entreguei tudo aí, mano, tá aí, os boios com ele aí, vai meter macho pra casa agora, mano, vamos pegar a estrada, que a viagem é longe, hein, mano, até o Hebel ficou aí pra trás aí, né, mas o que ficou nóis, então vai meter macho, rapaz, vai meter macho aí, já, caminhão nexão aqui, caminhão, caminhãozão, rapaziada, mas é isso aí, né, Vinê, montou isso aqui do caminhão, boiadeira, é aqui, né, mano, tamo está seu espéu e o seu vidão, se você gostou, já vão deixando seu likezão, inscrevendo no canal e ativando o sininho, vai ficar só para perder nenhum vídeo, tamo junto, valeu, anóide, pui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho